Oi, tudo bem, né? Tô aproveitando fazer uma série de vídeos e essa agora eu acho muito linda. Mas, como sempre, eu questionando, né? Dia 8 de fevereiro de 2000. Mãe, me ajuda, penso que é a minha cabeça que comanda minhas mãos. Mas como poderia eu escrever tanta maravilha? Penso, então, que seja apenas o Deus que habita em mim, não aquele Deus do Universo. O Todo-Poderoso. Ah, sei lá, mãe, talvez seja o lado divino que todos nós temos. Nada especial ou extraordinário. Tudo bem normal e que qualquer pessoa pode fazer. Sinto muita responsabilidade. E se algum padre quiser saber? Como explicar? Como posso me atrever a escrever coisas de Deus? Ainda mais eu. Imagina. Que horror. Ai, meu Deus. Me responde, Jesus. O que é isso que chega de mansinho e só para quando termina? O que é isso? Fala, Jesus. Pelo amor de... Três pontinhos. De você mesmo. A mão paralisa e uma grande paz toma conta de mim. Ai, Jesus vem falar, né? O contato com o Eterno deve ser a volta do Espírito às suas origens. Não estás errada em dizer que sou o Deus do teu coração. Porque onde pensarias que habito? Já me disseste que és meu sacrário. Pois bem, pensas que está vazio? E aí? É aí que habito e adoro estar. Sinto-me feliz com esse acolhimento caloroso e amável. Aqui estou em constante paz. Porém, vivo muitas vezes sozinho, sem companhia para conversar. Há bem pouco tempo começaste a me escutar e isso me enche de alegria. Mas as criaturas são tão apressadas. Correm de tal maneira nos afazeres diários que nem se lembram que existe um Deus dentro de cada um deles. Deus do coração é exatamente o mesmo Deus do infinito. Apenas fala diversas linguagens, uma para cada caso e pessoa. Diversas linguagens. Como poderia falar a um pescador da mesma forma que a um doutor cientista? Por isso tua linguagem tão simples e nem por isso menos verdadeira. Quero atingir a grande massa. Pessoas mais simples que conseguirão entender claramente tudo o que te inspiro. Brava menina! Vamos continuar cada vez mais com nossas conversas. Vá juntando. Vá juntando. Guarde-as para o dia certo. O melhor de ti é essa falta de censura e ausência de orgulho. Próprio das almas puras e infantis. Muito valor existe nessa atitude. Não falta de capacidade. Jesus. Ah, não parou aqui. Continua. Não falta de capacidade. Seu linguajar é perfeitamente compreendido pelos pouco ou muito instruídos. Não deixes que te retalhem. Não dê ouvidos às críticas. Com certeza virão. Como já te pedi, não ouças, não fales. Mas, se fiel a este general, acatando e obedecendo suas ordens, acabarás recebendo medalha de honra como convidada especial para meu reino. Convidada VIP. Minha mãe também mora em teu coração e conseguiu o que tanto desejava há anos. Nossa aproximação como dois irmãos distantes. Não só fisicamente, como espiritualmente. Querida filha, mantém viva essa chama de amor a ela e conta com o seu carinho. Mãe, às vezes, é mais suave. O desapontamento que tiveste no final do ano foi necessário. Lembra que eu disse que deu tudo errado? Tudo será compreendido no momento certo. Confia! Minha mãe intercede por ti. Fica tranquila. E diga sempre Jesus, eu confio em vós. Agora descansa e te prepares para muitas coisas. Teu Jesus. Gente, que coisa mais linda, né? O Deus do coração é o mesmo que aquele Deus infinito, poderosíssimo. Só que ele fala outra língua com a gente, outra linguagem, outra coisa. Ele chega onde nós estamos e fala o que nossa inteligência é capaz de captar. São palavras de um Deus. São palavras de um Deus, mas são palavras simples. É um Deus simples falando com a gente. Ele desce de toda a sua glória. Ele desce e vem conversar da maneira limitadíssima que eu tenho, que você tem, que os outros têm. Cada um tem. A pobrezinha lá no sertão da Paraíba, a outra, o garimpo. Uma analfabeta. Você acha que Deus só fala para doutores da lei? Essa era a minha... Eu digo, não pode ser Deus, Deus Todo-Poderoso. Não. Deve ser um Deus particular do meu coração. E Jesus tirou minhas dúvidas. Não, filha, que fala outras línguas, diversas linguagens. Não se preocupe. Escreve só. Só escreve. Segue, 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 segue. Continua mais seguida. A estrada é longa. Tu é longe. Você tem que seguir só. Dia após dia. E foi o que eu fiz. Eu não tinha muita alternativa. O mundo lá fora era só decepção. Eu não queria nada além do que aquele sonho. Esperava aquele sonho. Só podia ser aquele sonho. Até que... Eu pensava assim. Eu vou servir a Jesus até esse sonho se realizar. Depois... Pode ser que mude, né? Só que esse sonho eu nunca realizou. Nunca. Porque não era o plano de Deus pra minha vida. Não era. Então, gente, não adianta bater o pé de direita, eu quero, eu quero, eu quero. Pois é. Não era o negócio, né? É difícil a gente quebrar dentro da gente esse querer, o desejar. Se a peça do quebra-cabeça for errada, ela nunca vai se encaixar. Nunca. Essa peça é de outro jogo. Ela não se encaixa no teu quebra-cabeça. Não adianta. Não adianta. É de outro jogo. Não é o seu. Então, né, gente, é isso aí. A gente vai passando as nossas experiências e... Eu acredito que... São milhares de experiências. Como qualquer um passa. Mas, com a resposta de Deus. Imediata. É isso, isso, isso e isso. Ele não deixa pro dia seguinte pra responder. Então, se a minha dúvida é essa, ele vai responder essa. Por quê? Porque sabia que um dia eu ia estar aqui na frente de um... Uma internet. Coisa que nem existia. Nunca imaginei. E... Passando pra vocês. Esse Deus do coração é o mesmo. É o mesmo. Jesus não falava em parábolas, historinhas, para os pescadores, para a gente simplérrima, os camponeses. É a mesma coisa. Ele está falando comigo de uma forma infantil, até. Muitos podem dizer, mas o recado é o recado é passado e, com certeza, é entendido. Isso que é importante. Isso que é importante. Tá bom? Então, vamos ficar em paz. Que Deus nos abençoe. E vamos crescendo. Vocês estão crescendo juntos comigo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.